Os bastidores da magia do circo. Hoje estamos aqui em Ibirubá junto ao Circo Vitória, que está desmontando a sua estrutura. Os espetáculos aconteceram aqui durante a semana. Muitas pessoas vieram aqui, famílias que riram, que assistiram aí os mais diversos números. E a gente vai conversar com o Moisés Souto, ele tem 34 anos, é um dos coordenadores, dos diretores aqui do circo. Moisés, vamos conhecer um pouquinho dos bastidores hoje. Claro, é um prazer enorme receber vocês aqui e fazer essa matéria interessante. A gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores do circo, o pessoal vê tudo muito lindo, muito bonito no dia das apresentações. Agora vocês vão ver como é que funciona a nossa bagunça do dia a dia da desmontagem, certo? Circo Vitória tem mais de 70 anos, começa lá com o seu avô, depois tem uma paralisação, vocês retomam. A pandemia certamente veio assim dificultar bastante, não pode ter atividades e agora volta aí. Isso, a pandemia nos afetou bastante. A gente ficou dois anos sem poder trabalhar com a nossa arte e a gente teve que se reinventar, trabalhar em diversas outras áreas que não o circo. Mas graças a Deus deu tudo certo, tá todo mundo inteiro aí, ninguém sofreu com a pandemia, danos maiores. Então a gente dá, graças a Deus que tá todo mundo bem aí, temos seguindo adiante. Aqui são mais ou menos 14 pessoas, né? 14 pessoas. Os artistas acabam, é mais ou menos uma vida de músico assim, né? Vai pro palco e depois tem que desmontar o equipamento. Isso, é bem assim mesmo. Aqui como é a família que trabalha e os colaboradores também a gente trata como se fosse da família, né? É uma grande família do Circo Vitória, né? Então os mesmos que fazem parte do espetáculo, fazem parte desse outro espetáculo que é a desmontagem, né? E a montagem, a montagem de equipamentos e a apresentação, tudo é com a gente, né? Parte dos bastidores, as meninas que fazem toda a parte das vendas aqui. Dos comes e bebes aí. A praça de alimentação. Então elas tomam conta quando tá montada e quando é desmontagem também elas tomam conta. Legal. Quem são? Quem está aqui? Aqui a Larissa. Larissa, tudo bem? Larissa, você também trabalha nos números lá? Não, só trabalho no boneco e aqui na frente. Tá certo. E você chega pra cá, vem cá, vamos apresentar, como é que é o seu nome? Brenda. Você também trabalha, Brenda, no palco ou não? Não, a gente só faz parte dos bonecos e fica aqui no bar, a gente lida com toda a parte da alimentação. Legal, parabéns aí. Tava muito gostosa a pipoca, a gente experimentou. Essa aqui não é a moto do Globo da Morte, né? Essa aqui todo mundo aprendeu. Essa aqui é a raridade do circo aqui, é a que todo mundo que passou pelo Globo da Morte aprendeu nessa aqui. E provavelmente os que vão passar também, provavelmente vão passar por essa aqui também. Bom, já falando do Globo da Morte, que é o número auge, assim, é o espetáculo que deixa a gente tenso até e dá uma descarga de adrenalina ali até em quem tá assistindo. Quanto tempo de preparação? Eu faço em torno de um ano que tô, aprendi no caso, né? É bem complicado, é bem diferente de tu andar numa moto na rua, né? Que tu tá em pé lá dentro, é uma bola de ferro, né? Que tu tem que tá, primeiramente perder a tontura, tu vai ensaiando bastante até perder um pouco a tontura, tu arranca e para, arranca e para. E daí vai se aprimorando, né? Vai se aprimorando até chegar na sincronia que a gente tem hoje ali de um ano que a gente tá rodando junto. Tem que treinar dentro do Globo ou você faz uma preparação fora até conseguir, por exemplo, entrar com um colega lá dentro? Não, a gente, tudo que a gente faz é lá dentro, né? A gente, cada um aprende sozinho e daí vai se aperfeiçoando, daí começa a rodar com dois, daí vai com três, tem os ensaios, né? E daí até a gente chegar naquele nível que a gente tá agora ali, que é de nossa sincronia perfeita ali de três motos. Interessante, né? Graças a Deus, sem nenhum acidente até hoje. Elas estão aqui, inclusive, duas delas estão aqui. Que modelo é essa moto? Que cilindrada é? O que que ela tem de diferente? A gente usa tudo 125, que dentro do Globo não exige uma potência muito maior, a gente roda só em segunda, arranha em primeira, bota em segunda e roda no máximo a 50 por hora. E a maioria é XTZ, a gente tem três XTZ e uma XLR, mas toda 125. 125, tem que revisar, deixar a mecânica sempre perfeita, porque se der problema ali dentro é acidente. Justamente, justamente, é o que a gente sempre faz um check-up em todas elas pra ver se tá tudo ok. Às vezes acontece, que nem foi no espetáculo do sábado, furou o pneu dianteiro da minha moto e a gente teve que fazer uma parada de emergência ali pra evitar maiores danças, mas deu tudo certo. A parada de emergência que você fez, os teus colegas notaram na hora? Como é que vocês trabalham essa questão da comunicação? Assim, a gente tem uma sincronia, uma sequência de acrobacias, né? A gente faz uma sequência lá e quando dá alguma coisa errada, a gente faz uma sinalização, a gente se enxerga perfeitamente lá dentro, né? Tá pertinho um do outro. Isso, a gente se enxerga, a gente se baseia um pelo outro, então tá sempre um olhando o outro, a gente não olha o globo em si, a gente olha pro outro. E daí eu fiz um sinal, vi que tinha coisa errada ali, que o pneu tava furado e o pneu dianteiro é bem complicado, né? Então, eu fiz o sinal ali que eu ia descer e a gente manteve a horizontal e daí eu desci e depois ele descer, eu saí com a minha pra eles continuarem o globo. Seguro de vida você tem? Não tem, não tem. Acho que nem vai conseguir, as seguradoras não vão fazer seguro de vida. Bem provável, eles não vão, não vão aceitar, né? É impressionante, né? E é uma coisa que dá, é um êxtase na hora ali. Sim, com certeza, é bem empolgante pra gente que tá lá dentro. Tem algum ritual, tem alguma coisa, aquilo te desgasta fisicamente também? Sim, desgasta, desgasta porque é bem diferente, tanto que a gente sai lá de dentro do globo assim, parece que a gente tava, fez duas horas de academia. Porque o corpo trabalha demais, tu tá sempre jogando na moto pra um lado e pro outro, né? E é bem tensa, a adrenalina também faz essa tensão subir também. Psicológico. Psicológico também, porque a gente sempre fica pensando no que pode dar errado, né? A gente não entra lá, se eu te falar que a gente não tem medo lá dentro, a gente tá mentindo. Toda vez que a gente entra lá dentro, a gente tem medo. E até é interessante a gente ter medo, que é pra não relaxar e não fazer alguma coisa errada, né? Nunca deu um problema de acidente? Deu, deu sim, deu sim. No começo ali, teve várias quedas, quando a gente tá aprendendo, então é bem fácil dar queda, né? Então, por falha mecânica ou por algum erro da gente mesmo, é bem fácil dar algum problema, né? Qualquer desvio ali pode acarretar numa queda bem séria mesmo. No começo ali, no final da pandemia, digamos, né? Foi quando a gente adquiriu o Globo, que deu umas quedas bem feias ali. Aí por falha mecânica, daí vem o outro e bate atrás, alguma coisa assim, né? Mas graças a Deus agora faz bastante tempo que não... Conforme vai aumentando a sincronia, né? E a... Aí a nossa... O entrosamento, né? O nosso entrosamento ali vai ficando melhor. Legal, vamos seguir aqui, Moisés. E vocês estão aqui agora... Quantos metros tem essa lona? Como é que é? Essa lona tem 28 metros redondo. 28. 28 redondo, sim. É o artigo mais caro do circo hoje, se eu substituir uma lona? Com certeza. Quantos mil reais precisa? Essa lona aqui a gente pagou 84 mil reais. Só a lona, né? Sem estrutura nenhuma, só a parte do plástico da lona, né? E se for envolver tudo, a estrutura com toda a ferragem e tudo mais, aí passa a partir de 150, 200 mil. E aí, o que pode atingir ela? Uma chuva de granizo, fura? Fura, fura. A gente foi atingido em 2017, até tem nas redes sociais do Circo Vitória ali. Em 2017 a gente pegou um temporal em Arroio do Tigre na cidade e varreu tudo. Não sobrou nada. Tudo que vocês viram em pé ontem assim, não sobrou nada, nada, nada. E graças a Deus a gente foi se reabilitando, né? Se reorganizando e hoje, graças a Deus, tem uma estrutura toda nova. Por isso que tá novinho. E inclusive vocês têm aí os motorhomes, né? Os trailers aqui. E aí cada família tá dentro de um aqui. Isso. Já acostumou. Já a gente, a nossa vida é um eterno acampamento, né? A gente chega, se instala. Parte mais complicada pra nós é a questão de água e luz, né? Porque tem um prazo pra ligarem e tudo mais. A gente faz o pedido antes, que nem da água é mais fácil. Mas que nem da iluminação é um pouquinho mais complicado. Que eles pedem cinco dias úteis. A gente vai lá, crava o poste. Que nem agora a gente tá num impasse. Acho que provavelmente a gente vai ter que adquirir mais um outro poste, eu acho. Porque enquanto o nosso tá ligado aqui e eles não vêm desligar, a gente já fez o pedido em espumoso. Provavelmente até eles desligarem aqui, eles já foram ligar lá e o poste não tá lá. Então a gente vai ter que tá se adequando a essa questão aí pra ver como fica melhor pra gente também, né? Tem que fazer tudo, Moisés. Tem que fazer tudo. Você tem que entender de elétrica, de mecânica, desmontagens. Bem isso aí. Ensaiar pros números. Bem isso aí. É bem complexo pra gente, né? A gente já tá acostumado, mas pro pessoal que não faz ideia como que funcionam os bastidores, é bem assim. Tem que divulgar, tem que ter um trabalho também agora nas redes sociais. Bem isso aí. A gente tem a minha irmã que faz a parte do marketing, né? Ela que faz toda a parte de arte do circo, a divulgação. Tudo isso é com ela. As meninas do caixa ali, da praça de alimentação, também cuidam da parte de divulgação, de entregar panfleto. Aí chega na cidade, tem que adquirir a bebida, a comida que vai ser vendida. Isso. É tudo a gente que faz, né? Tudo a gente que faz. A gente não terceiriza nada, né? Tudo o pessoal do circo se envolve em cada função até chegar o dia da estreia, tá tudo pronto, legal. E dá pra ganhar um bom dinheiro com isso ou vocês fazem porque tem uma vocação? Bom, eu acredito assim, a gente se sente bem fazendo isso. É o que a gente gosta de fazer, transmitir um momento de alegria pras pessoas. E já teve melhor, já teve pior e agora a gente tá retomando. Agora digamos que tá numa fase boa, o pessoal saiu de uma pandemia, tava todo mundo cansado de ficar trancado a gente de casa, né? E agora tá numa crescente os espetáculos, tá movimentando bem. Não só o nosso, mas outros círculos de amigos também tá dando uma movimentação bem boa. E agora a gente tá conseguindo investir mais no circo, né? Porque antes a gente conseguia só se manter e pagar as contas e agora a gente consegue investir. Inclusive o investimento é bem legal que é esse banheiro que vocês trouxeram aqui. Vamos mostrar porque eu achei um banheiro super novo, né? São três banheiros, um feminino e um masculino. Chegou aqui esse banheiro, né? Chegou aqui, a gente estreou ele aqui. Foi uma aquisição bem recente, né? Que a gente tinha os banheiros químicos antes, mas era bem turbulento pra gente, até pras pessoas que frequentavam o círculo. Como é uma rotatividade bem grande de pessoas, acaba que não suportava a quantidade. Banheiro top, né? Pros frequentadores aí. E é um banheiro que vocês carregam aí, puxam ele, né? É um trailer, né? Foi adaptado pra ser um banheiro. Como é que tá a frota aqui, né? Tem caminhonete, tem os carros da divulgação aí. O que não falta é... Ah, a gente tem que... É um investimento que não pode faltar, né? Os carros da divulgação, a gente mandou plotar também pra chamar a atenção das crianças, né? E ficou bem legal. Caminhonete pra puxar, trailer, ônibus também, carreta. Tem que ter, tem que ter tudo aí, tem a carreta do material, né? Tem a carreta que transporta a lona, tem as moradias, tem trailers também. E a nossa vida é assim, a gente vai migrando sempre de um lugar pro outro. Você nasceu aonde? Tem o teu princípio aonde? Eu sou ernestinense mesmo, né? Onde a família da minha mãe residia, eu nasci lá mesmo e posteriormente os meus irmãos nasceram em Passo Fundo. Que quando eu nasci, ainda tinha hospital em Ernestina, então eu nasci lá. E depois que eles vieram a nascer, então eles já foram transferidos pra Passo Fundo, né? Quem tinha sido com o seu avô paterno ou materno? O paterno, que foi o que fundou e posteriormente quando eles passaram há 34 anos atrás por Ernestina, conheceram a minha mãe, meu pai conheceu minha mãe no caso, né? E se juntou uma família de circense com uma de agricultor. E agora temos uma família com traços alemão, no caso, traços doite, que a gente chama, né? E é uma homenagem que a gente fez, como a gente já carrega a tradição do circo da família do pai, no caso, né? A gente fez uma homenagem à família da mãe, que são todos descendentes de alemão, né? Então é por isso que tem as bandeiras da Alemanha, às vezes o pessoal pergunta, não sabe por que que é. É uma homenagem que a gente fez pras duas famílias, no caso, né? Sim, você tem dois irmãos? A gente é em quatro irmãos, tem a outra irmã que mora num outro circo, em Santa Catarina, Circo Partage, e os outros dois trabalham tudo junto com a gente aqui, a Yasmin dos Bambolê e o Mandioquito, que é o palhaço do circo. E o Mandioquito tá por aí, o Mandioquito? Tá pintando lá, tá trepado lá pintando. Vamos ver se a gente consegue conversar com o Mandioquito, que foi uma atração à parte, e ele tem uma história de vida também bem interessante, né? Sim, sim, tem esses probleminhas de cardíaco ali, de válvula, troca de prótese e tudo mais, mas ele é um excelente artista, é nota 10. Ele não poderia já ir pro Globo da Morte, né? Esse caminhão não fica aqui, né? Não, esse aqui a gente só colocou agora, né? A gente colocou agora que a lona vai em cima dessa carreta, né? E daí ela fica fora também, a gente só coloca na hora que vai baixar a lona, vai baixar a lona em cima dela e as torres vão em cima. Como é que se monta isso aqui, cara? Eu teria que estar aqui quando montaram, né? Mas explica pra nós, assim, pra quem não entende, qual é o passo a passo pra desmontar isso aqui. O passo a passo a desmontar, a gente vai, primeiramente, tem que limpar tudo por dentro, né? Desmanchar toda a parte do interior. Quando fica só a parte da lona, a gente tira a sustentação da roda, né? Esses ferros que sustentam a volta, que deixam ali em pé. E daí tem... São oito talhas que deixam o círculo levantado. São quatro em cada bico que tensiona e mais quatro perguia a parte da cúpula. E daí a gente abre, ela é que nem uma, como é que eu vou dizer assim, uma pizza, né? Ela tem várias fatias que ficam unidas e daí quando a gente vai desmanchar, a gente descostura ela. Isso nem aparece, né? Quando tá montado. Não aparecem essas costuras. Aí quando é desfeito, a gente desfaz as costuras, enrola ela e vem descendo ela como se fosse uma sanfona, assim. Aí quatro pessoas aqui. Quatro pessoas vão baixando. Isso, quatro em cada torre pra ir baixando e dois pra organizar ela em cima da carreta pra não ficar pra fora. E vem dobrando ela em cima da carreta. E ela aumenta muito mais a vida útil nesse sistema, né? Não precisa estar largando no chão, costurando toda ela e depois erguer. Assim ela já parte de cima da carreta lá na outra cidade, ela já levanta de cima da carreta e nunca encosta no chão. Ah, que legal. Então até nisso vocês ganharam praticidade também, né? A gente tem que ir se adequando, né? Pra montar e desmontar, quanto tempo leva? Eu acredito que em torno de quatro dias que a gente desmonta tudo aqui. Começa no domingo de noite que terminou o espetáculo, já começa. E sexta-feira lá tá pronto. Então vai cinco dias, digamos, né? Pra deixar tudo prontinho, né? Seria no mínimo dois dias pra desmontar e dois dias pra montar. Pelo menos isso, pelo menos isso. Desmontar é mais rápido, com certeza. Um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido. Montar é mais difícil um pouquinho, né? Mandioquito, desliga aí o compressor, Mandioquito, né? O famoso Mandioquito, colorado. A gente tá aqui gravando uma matéria, né? E o seu irmão tava contando um pouquinho da sua história aí. Então, trabalhar em circo pra você, né? Como é essa vida aí, Mandioquito? Ó, pra mim... Como é que é o teu nome? Eu sou o Isaías, né? Fora dos palcos. E pra mim... Tudo nome bíblico, né? Moisés, Isaías... O pai, eu acho que o primeiro intuito dele era montar uma igreja. Aí eu acho que não deu certo e resolveu montar um circo. Enfim... Pra mim o circo é tudo, né? Eu não troco essa vida por nada, por nenhum diploma, nada. Se tivesse oportunidade assim, essa aqui é minha vida e não tem jeito. Nasci pra ser palhaço mesmo. Essa... O desafio seu de saúde, conta pra nós um pouquinho como é trabalhar com essa questão aí no coração. É um pouco mais cansativo que o normal, né? Mas estamos aí pra... A vida é feita pra romper barreiras, então estamos aí. Não dá pra... Não dá pra parar. Tem que só se cuidar um pouquinho. Tem que se cuidar um pouquinho mais. Essas desafias de globo da morte, e altura, e trapézio, aí é melhor dar uma segurada. Você tem essas marcas no peito aí, das cirurgias? Sim, tem. Tem bastante. O que mais tem aqui é corte, né? É, tem uma porção de facada aí. Mas tem que animar o povo, e é isso que o artista gosta, ver o sorriso. É isso aí, é isso aí. O nosso melhor, maior pagamento é o sorriso da galera, e ver que tá todo mundo contente, saindo do circo, elogiando, e dizer que saiu contente, e que valeu a pena. Aliás, eu estive olhando, e quero te parabenizar pelos instrumentos ali, né? Violino, sax, o que mais você toca? Violino, sax, gaita de boca, eu toco violão, a escaleta, e uma porção de coisa, né? Tudo que eu perdi. Tudo coisa fácil, né? Violino. Todos os instrumentos que eu tive, eu consegui tirar alguma coisa, então, já estamos treinando mais alguma coisa nova aí, tô pegando agora trompete, e por aí vai, né? Tem que estar sempre se renovando. Tá certo, hein, sangue alemão, aí é por isso. Ah, é verdade, sai algumas coisas no sopro aí, nas bandinhas. Você tá pintando aqui, então? Sim, nas horas vagas. O palco é aquele momento que você descarrega ali, né? Tudo que você preparou, e depois o serviço pega. O palco vem a ser a nossa diversão por aí, né? A parte de trabalhar mesmo, é por fora. Legal, gurizada, né? Saber que vocês têm essa união entre família, né? E que a cultura circense não vai morrer, né? Não, não, não. A gente não pode deixar morrer, né? Que por mais que tenha dificuldade, a gente não vem, a gente não vem nas cidades pra resolver o problema de todo mundo. A gente vem simplesmente pra tentar amenizar, porque problema todo mundo tem. A gente tem, todo mundo tem problema. Só que aqui dentro do circo, as pessoas esquecem. Esquecem tudo que é tipo de problema, qualquer tipo de advêncio com alguém. Aqui todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro, todo mundo vem pra se divertir, pra dar uma risada. E esse aí, pra nós, é o que faz tudo valer a pena. Que legal, né? Parabéns pelo trabalho de vocês aqui. São quantas casas aqui em volta, sobre rodas? Deve ter uma, duas, três, são quatro, cinco com trailer. São três ônibus moradia e uma carreta, e daí as carretas da carga. Pra 14 pessoas, então muitos ficam juntos aí, né? Isso, isso, tem uma família, tem um pessoal lidar. Tem filhos também? Tem uma menina, que é a que leva o violino ali pro Monde Oquita. E daí tem mais uma pequenininha, que é uma fadinha que a gente tem no circo aqui. É uma criança especial, que é a Valentina, né? Sim. E pra nós, são as relíquias do circo, né? A criança tem, é a alma do circo, né? Tem que ter criança, tem que ter palhaço. Elas que vão dar a sucessão aí do trabalho. Justamente, justamente. Tá certo. Inclusive, o pai de vocês tá com a dor de dente aí hoje? Tá. Realmente, esses são os bastidores mesmo, né? Esses são os bastidores. Esses que, cara, passou a noite toda em claro ali, com dor de dente, urrando dor de dente. E agora, acho que deu uma apaziguada, ele tá descansando. E assim que ele abrir os olhos ali, a gente já vai tomar uma providência ali, porque dor de dente ninguém merece. Qual seria o grande sonho, seu Moisés? Um grande sonho? Olha, são vários, mas eu acho que o principal seria conseguir deixar o circo da maneira que a gente sonha mesmo, né? Esse é um sonho, não só meu, mas de todo mundo aqui. Deixar um circo o mais bonito possível, pra que as pessoas venham, se sintam num ambiente agradável. Um espetáculo de qualidade, que tem muitos circos aí que tão defasando o espetáculo. O palhaço é só pra encher linguiça, digamos, né? E o palhaço é a alma do circo, é o palhaço, então não adianta tu simplesmente botar um com a cara pintada ali, fazer umas micagens, que nem alguns dizem ali. Eu já acho que o espetáculo tem que ser agradável, pras pessoas virem e ter um mínimo de respeito pelo ingresso que pagou. As crianças também têm uma imagem de um circo, assim, também agradável, que elas vão se lembrar por um longo tempo, né? Que elas foram num circo e gostaram do espetáculo e tudo chamou atenção pra elas, então isso é um grande sonho nosso. E eu acho que aos pouquinhos a gente tá conseguindo realizar, já tá sendo realizado, né? Essa questão do espetáculo, a gente vê que pela amizade que a gente faz nos lugares, o elogio que cada um nos dá, isso já é um sinal que tá sendo realizado um dos sonhos, né? Que é deixar uma imagem legal, um ambiente familiar, que as pessoas possam vir, se divertir com as suas famílias e sair, assim, agradecida por um momento de diversão. E o sonho do Mandioquito qual é? Eu acho que é o mesmo que o dele. Venha ser o mesmo que o dele, né? Continuar levando alegria, ter o circo do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente imagina e ter em mente, assim, algo bonito, algo... Meu Deus do céu! Alguma coisa que fique na memória mesmo, que a pessoa venha no circo e grave o nome. E quando a gente retorna, lembra que é nós, né? Que esteve aqui, que já foi, que é muito bom. E o comentário se espalha e assim acaba se tornando bom pra todo mundo, né? Esse é o nosso grande sonho, eu acho, continuar espalhando alegria e levando o circo de uma forma boa pro público. E legal! Vamos pra sombra aqui, né? Claro, claro! Pelo amor de Deus, trabalhar no sol aí... Tá complicado, né? Pra finalizar a matéria aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês se sentem depois de ver as pessoas sorrindo, de ver as crianças sorrindo, das fotos tiradas. Como é que fica o coração nesse momento? Ah, fica apertado, digamos, né? A gente sempre fala aqui que, como a gente tá, por mais que a gente esteja acostumado a subir num palco, a trabalhar com outras pessoas, se apresentar pra outras pessoas, né? Pra nós, cada noite é como se fosse uma estreia. Cada noite pra gente é uma estreia. A gente faz o nosso melhor ali dentro. A gente não consegue agradar todo mundo, isso é claro, nem Jesus conseguiu. Então, a gente faz o nosso melhor em cada espetáculo. Se tiver 20 pessoas na plateia e se tiver mil, a gente faz com o maior orgulho, com o maior amor pra cada pessoa. Que legal! Tá legal! Então, Moisés, o mandioquito colorado, o mandioquito, né? E toda essa família, são 14 pessoas que moram, inclusive tem estrangeiros aqui, né? Tem, tem uma família de argentino, no caso. Ele é argentino, ela é uruguaia e os meninos já nasceram aqui no Brasil, né? Então, são três... É fácil conseguir mão de obra ou não? Não! Não, porque não é assim, não... Ninguém se especializa em circo, digamos, né? Assim, não tem... E até existe. Até existe escolas de circo, né? Mas é no Rio de Janeiro, tem uma escola de circo no Rio de Janeiro, que é a mais famosa. E só que, como é que eu vou te dizer assim? As pessoas vêm de família, vêm de berço, digamos, né? Tem que formar artistas. Tem que formar os artistas. As pessoas vêm, daí vão aprendendo com o pai e assim vai indo. Quando vê, daí tem uma geração de artista. E só que assim, como tem muitos circos e pouca mão de obra, então, com frequência, alguns estão indo para outro circo, às vezes recebem uma proposta melhor, assim como todo emprego. Como todo emprego funciona assim, às vezes a pessoa estudou para aquela função, ela recebe uma proposta melhor de uma outra empresa, acaba que eles vão indo para aquela lá. E assim funciona em todo trabalho. No circo não é diferente. Tem aqueles artistas bons, que tem aquela carreira longa já, de longa data ali, que todo mundo sabe, né? Que já vai com o circo maior, né? Um equilibrista, né? A gente tem imagens aí do equilibrista que estava ontem aqui. Cara, que nível de atuação o cara atingiu e não é fácil se amanhã ele sai buscar um outro para substituir. É bem complicado, é bem complicado. O Mário Cruz, a família dos Cruz, eles são uma referência até no Brasil, o pessoal do Brasil todo conhece, no mundo do circo, né? Se conhece eles, assim, pela qualidade do número deles, né? No alto nível que eles trabalham, né? E já vem agorizado ali o filho deles ali, o Brian, que é o dos monociclos, ele já vem também ensaiando num alto nível também e daqui a uns dias já está no nível do pai dele também, que já tem, assim, eu acredito que ele deve ter, sei lá, ele deve ter uma vida toda de ensaio, né? E de profissão, então por isso que ele está nesse nível, né? Então é bem legal, é uma vida toda. Assim como uma pessoa normal, digamos assim, a gente é normal, mas um trabalho normal, digamos, né? A pessoa estuda ali aquele tempo todo para ter aquela profissão e quanto mais ela exerce aquela profissão, melhor ela fica. Aqui no circo não é diferente. Vocês acabaram não podendo trabalhar mais com animais aqui, né? Isso. E foi uma das coisas que a lei também acabou retirando de dentro dos circos. Isso, os circos tiveram que se reinventar, né? Isso eram os grandes circos, até não muito grandes antigamente, tinha meio que um zoológico no circo, né? Então isso chamava muita atenção, porque hoje no Rio Grande do Sul, que eu acredito que é só Sapucaia do Sul que existe um zoológico, né? Então muitas pessoas do interior, somente região metropolitana, teria acesso mais perto, para ir ao zoológico. Então os circos levavam essas atrações para as cidades mais retiradas, assim, e era um alvoroço, né? Era um alvoroço, via um urro de um leão, assim, e era um... Todo mundo queria ir lá ver, né? E então quando proibiram os animais, os circos todos tiveram que se reinventar, né? Então a gente vai se adequando. É um globo da morte com mais adrenalina. Esses personagens infantis que estão bombando na internet, nas redes sociais, ali, ou até mesmo nos desenhos animados, a gente tem que ir adequando ao espetáculo para chamar a atenção do público, né? Criar, criar e criar. Todo dia você pensa em alguma coisa na criatividade para poder oferecer para o público. Justamente, a gente... A cabeça não para. Direto a gente se conversa entre a gente, assim, para tentar achar uma nova solução, né? Digamos assim, para atrair mais o público, né? Por mais que a gente tenha um espetáculo agradável, a gente tenta sempre somar cada vez mais. Claro. E acho que em breve aí a gente vai estar colocando mais um dos nossos sonhos, né? De colocar um trapézio voador. A gente já está adquirindo algumas coisas, a rede já tem, então a gente vai mais para frente. Talvez a próxima vez que a gente retornar a Ibirubá já tenha um trapézio voador também. Que bom, né? E sucesso para vocês? Estão indo a espumoso agora. Espumoso. A gente vai fazer uma temporada ali na cidade espumoso. Então a gente agradece, do fundo do coração mesmo, em nome de toda a família do Circo Vitória, a gente agradece a hospitalidade que nos deram aqui em Ibirubá, a toda a comunidade, mesmo o pessoal da administração. A gente agradece também pela hospitalidade. Tem mais ou menos a quantidade de pessoas que circulou aqui? A gente não tem certo, assim, mas foi bastante. Eu vou te falar que foram bastante. Mais de mil? Mais de duas mil? E foi mais, foi mais. Eu acredito que... E foi mais duas mil. Acredito que só ontem deve ter dado umas... Eu acho que só ontem foi quase mil pessoas que passaram para o Circo, né? No último espetáculo. Então sábado e domingo foi uma rotação bem alta. Foi o auge, digamos, né? Como eram os dois últimos espetáculos e o Circo acabou doando um ingresso para cada aluno, então acabou que as crianças fizeram o chamarisco para os pais, né? E deu um espetáculo, assim, lindo. Que bom, né? Então, um abraço para vocês aí. Legal, legal. A gente agradece aí a parceria da 104, a Rádio Cidade aí. E um forte abraço a todos vocês. Legal. Um abraço, gente. Show de bola. Mandiou. Que toro. Show. Fechamos a nossa matéria especial contando os bastidores do Circo. Circo Vitória, aqui em Ibirubá. Agora vai a Esfumoso e depois ele segue a sua vida aí, né? Passando de cidade em cidade, levando alegria, levando descontração, levando aquilo que a gente gosta, né? Que é ter um momento de alegria, de felicidade junto com a família. As imagens são da Marta Grave. Andrei Grave para a Redação Integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacui.